Eu vou embora, avô. Eu vou embora. Fica um pouco aí. Eu vou ir tomar banho e dormir. Eu tô muito cansado. Tá? Mas, escuta, você tá cansado, né? Eu tô. Agora vem aqui. Hoje era pra nós fazer os vídeos logo cedo. Não fez nada. Se apareceu aqui, que hora que era? Você tá dormindo? Tá. Então tá bom. Você tá dormindo? Tá bom. Então tá bom. Tchau. Já, minha linda. Dá um beijo na consciência. Vai dormir mesmo? Até eu tomar banho, até eu trabalhar no computador. Outro dia também você falou que ia dormir, não fica. É que agora eu preciso chegar. Agora tem um monte de problema pra resolver no computador. Tem um monte de coisa pra fazer. Põe pasta aqui que tá saindo uma espinha férrea. Ah, deixa isso aí. Pede pra sua mãe te chamar na hora que ela vem. Sete horas da manhã? Hã? Sete horas da manhã? Ah, nós vamos começar às nove horas fazer o vídeo. É. Porque a mulher vem aí, a moça. É isso. Então marca pras nove horas. Tá bom. Combinado aí. Perfeito. Perfeito. Perfeitamente. Perfeitamente. Entendeu? Perfeito. Perfeito.